E por causa das fortes chuvas na região sudeste, o Ministério dos Transportes reforçou o monitoramento nas rodovias federais. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, estão em estado de alerta para entrar imediatamente em ação e evitar transtornos no tráfego em casos de deslizamentos de terra e de barreiras, quedas de árvores ou qualquer outra emergência nas estradas federais.